Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de resenha. Eu vou fazer a resenha da coleção Expresse a sua identidade, da Ritz, que tem oito cores bem lindas, bem diferentes. A cara agora da primavera-verão. Os esmaltes são 5 free, então as alérgicas podem usar. É livre de 5 substâncias que podem causar alergia. Não vi nada nesses esmaltes que dizem que eles são hipoalergênicos. O pincel é bom, mas não é um pincel flat, tá? Mas o esmalte tem uma qualidade excelente. Eu quero que você fique comigo, que você venha assistir essa resenha. Mas é claro, antes eu peço que você deixe o seu like se você ainda não deixou. Inscreva-se no canal se você não é inscrito ou inscrita. E se aparecer a função de hypar esse vídeo, dê o hype também, que é pra gente alavancar aí essas visualizações e o alcance, né, de novos inscritos pro canal, tá bom? Então eu vou falar sobre cada cor aqui pra vocês. Começando por essa cor roxinha, né, com um shimmer verde, ó, esverdeado. Essa cor se chama Magnetismo, tá? É bem, bem gelizinhos, alguns esmaltes, tá? Então eles são coberturas, ó. Tá vendo? O Magnetismo, ele é mais, tem uma cor mais gelizinha, mais ralinha, tá? Então ele é legal pra fazer misturinhas. A proposta dessa coleção é bem de misturinha mesmo, viu? Esse daqui, gente, tô apaixonada nele, essa cor é fantástica, que é o Identidade. E eu, pelo que eu vi aqui, ele tem mais cobertura, ó. Tá vendo? Ele é bem forte, ele também tem essa pegada gel, ó, mas ele é mais forte o tom dele, né, de shimmer. Então ele é um amarelo bem poderoso, com shimmer. Olha isso, gente, que cor incrível. Cor incrível, me lembrou muito esmaltes artesanal, assim, real. Essa cor é muito bonita, muito diferente. E, falei o nome pra vocês? Identidade, falei. Vou falar o nome desse aqui pra vocês, desse rosa, é o Amor Próprio, tá? É um rosa com um shimmer pink, dá pra ver um shimmer bem pink e amarelado também, ó. Ó, ele também, esse aqui é bem transparentinho, ó, tá? Então eu vou testar, eu acho que as minhas unhas estão muito curtas pra testar um esmalte que é tão transparente. E aí eu vou fazer o teste também em unha escura, tá? Depois vou fazer o teste em cima do preto, pra vocês verem também. Esse daqui é o Plenitude. É um laranjinha, ó, com shimmer, é um laranja com shimmer laranja. É bem bonito ele, tá? Vou mostrar também aqui este azul que tem um shimmer lilás. Esse é bem chique, bem lindo. Esse é o Espiritualidade. Talvez o meu favorito dessa coleção, olha. Ah, gente, o amarelo também que fisgou meu coração, gente. Tô muito nos dois aqui, de belezura. Nossa, são muito lindos. Esse daqui é o Despertar, o azul escuro, que tem um shimmer rosado, ó. Mas eles são bem lindos, são bem cheios de efeitos e muito legais pra fazer misturinha. Gente, quem ama misturinha pode se jogar nessa coleção, que ela é tudo de bom, gente. Nossa, dá pra fazer mil coisas diferentes. Criar muito com essa coleção, tá? Esse é o Sororidade, que ele é um pink, olha, bem, bem forte. E ele tem um shimmer também meio lilás, ó, tá vendo? Meio azulado, tá? Bem bonito também. Essas cores são lindas, gente. Achei bem lindo. E esse daqui, bem sereia, ele fica entre um turquesa, um verde água, ele tem um shimmer azul. Ele é muito lindo, bem estar. Gente, eu já tô pensando em umas misturinhas loucas dele com outra coleção da Hitches. Já imaginam, né? Olha. Ai, gente, eu tô pensando em fazer umas coisas doidas com esses esmaltes, ó. Depois eu vou mostrar bem de pertinho quando eu for pintar, e aí eu mostro as cores bem de pertinho pra vocês. Primeiro eu tô apresentando a coleção aqui, e agora eu já vou começar a pintar as minhas unhas com esses esmaltes. Então, eu já vou começar com o primeiro aqui, que é o magnetismo, na unha do meu dedo polegar. É, a cobertura dele é muito clarinha mesmo. Ele é um esmalte pra fazer misturinhas, tá? Mas, primeira camada, vamos ver na segunda como é que ele vai agir. Já vou deixando em pé os que eu passar, tá? O identidade vai na minha unha do dedo indicador. Lindíssimo, cor lindíssima. Nossa, ele é muito aceso, ele é muito bonito. E na primeira camada ele já dá uma cobertura melhor, ó. Pra vocês verem que ele é mais forte. Já deu pra ver quando eu puxei o pincel, que eu olhei a coleção, né? Quando ela chegou. Esse aqui é o amor próprio. O pink bem fur da coleção. Vamos ver como é que ele... O pincel tá com um fiozinho solto aqui. Bom, coloquei bastante, sem miséria. Tá? Ainda assim, ó, eles são bem clarinhos, tá? Então, até cobrir isso aqui, gente. Que essa unha transparente. Plenitude. Creio que eu vou precisar de três camadas, tá? Mas você aí, se quer usar com transparência, com duas camadinhas, gosta de jelly, não gosta, deixa o seu comentário. Quer pra fazer misturinha, não acha legal? Sei lá. Deixa o seu comentário, tá? Plenitude. Esse eu vou deixar pra outra mão. Eu vou passar esse pink aqui nessa mão. E os azuis eu vou deixar pra outra mão. Esse aqui é o sororidade. São todos cobertura, gente. Não temos o que discutir aqui, ó. É visível, né? Plenamente visível. Tô colocando bastante, inclusive. Porque por ele ser bem, assim, uma fórmula bem fininha, ele seca rápido. Tá? Agora, na outra mão, eu vou passar os azuis. Começando por esse lindo espiritualidade, que já é o meu favorito. Tirando o amarelo. Gostei muito desse aqui. Vou passar aqui na unha do meu polegar. Nossa, esse daqui vai ficar maravilhoso e misturinho, gente. Mas ele não tem tanta cobertura quanto eu pensei que tivesse. Eu achei que ele era meio que como o amarelo. Que ele tivesse uma cobertura bacana, assim, sabe? Esse aqui é o despertar. Vamos ver o azul. Como é que está? Nossa, esse é muito transparente. Não dá nem pra falar muita coisa. É muito, muito transparente. E o verde. Na coleção verde, azul, azul esverdeado. Me lembra o mar do Caribe, assim. Esse aqui é o bem-estar. É bem-estar mesmo, que eu me sinto, assim, no Caribe, gente. Esse esmalte. Mas, assim, óbvio, todos eles são lindos, mas eles são próprios pra misturinhas, tá? Muito dificilmente alguém vai querer usar só ele. Tem, mas não é todo mundo, né? Agora eu vou pra segunda camada deles. Vamos ver a segunda camada do magnetismo. Vamos ver como é que fica. Eu já dei uma cobertura melhor, mas ainda assim ele é muito transparente. Então, vai ser preciso uma terceira camada, tá? Ó, o magnetismo já na sua segunda camada. Agora ficou mais bonito, né? Já cobriu melhor. Agora, a segunda camada do Identidade, também meu favorito dessa coleção. Eu acho que é ele mesmo o meu favorito. Ele é muito lindo, gente. Pra mim, ninguém pega esse aqui, ó. Esse é muito lindo. É a minha cara, assim, de esmalte. Lindo, 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 lindo. Se eu fosse escolher um esmalte dessa coleção pra comprar, eu compraria ele. Com certeza. Simone, você só pode escolher um. Eu escolheria o Identidade. Que a minha identidade é de uma pessoa que gosta de coisa que aparece, entendeu? Esse aqui é o amor próprio. O rosinha fluorescente. Já na segunda camada, ele ficou mais forte. Só tá meio chatinho pra passar, porque ele tá com um fiozinho solto no pincel. Tá atrapalhando um pouco a esmaltação. Depois eu vou tirar os cantinhos. Como eles são bem fininhos, eu nem tô fazendo muita palitação. Esse é o Plenitude. É muito transparentezinho. Ele é coralzinho, ó. O vidro, ele é laranja fluorescente, mas ele é bem coralzinho, sabe? E olha, gente, tô passando bastante esmalte ainda pra pegar a cor, viu? Mas assim, ele é o que eu gostaria de comprar de esmalte pra passar em cima de postiça transparente. Porque eu queria fazer uma unha transparente colorida, sabe? Eu tava com... Nossa, há um tempo atrás eu tava fazendo mil fórmulas diferentes em unha postiça transparente pra chegar nesse resultado. E eu não chegava, porque eu não tinha os esmaltes certos pra isso. E esses geles aqui são perfeitos pra fazer a postiça colorida. A postiça transparente colorida. Fica muito legal. Ó, depois eu vou tirar os cantinhos, tá bom? Vamos para os azuis dessa mão aqui. Passar o azul, vamos ver como é que ele vai cobrir agora, ó. Opa, foi mal. Tinha que levantar mais a mão aqui. Ó, ui, borrei um pouquinho no canto. Muito bonito, mas ele ainda é transparente, ó. Tá? Mas ainda é o que tem melhor cobertura depois do amarelo. É o... Esse é o espiritualidade. Aí vou pro azul escuro, que é o despertar. Vamos lá. Eu acho que ele é legal pra dar um toque final, um resultado... Tipo assim, você faz uma esmaltação com glitter... Com glitter flocado ou refletivo e finaliza com eles. Porque eles são transparentes. Eu acho que esses aqui mais transparentes vão ficar bons. E o bem-estar, que eu acho que eu até gravei o nome dele. Que é bem bonito, mas é bem transparente. Então depois, creio eu, que em cima do preto... Alguns desses aqui vão ficar maravilhosos em cima de preto, tá? Ó, muito transparente. Então ambos vão precisar de uma terceira camada. Então finalizei as unhas todas com três camadas, tá? Eu vou tirar os cantinhos e já mostro pra vocês o resultado. Bom, gente, olha. Já passei três camadas de cada esmalte. Olha aí. Ficou muito melhor, tá? Ficou bem melhor, ó. Com três camadas. E aqui eu vou passar um esmalte perolado, tá? Da Cora. Esse aqui eu uso como base dos sonhos, assim, sabe? Pra poder preparar um. Então eu vou fazer o teste com duas cores... Em cima desse perolado pra ver se ele pega melhor, tá bom? Vamos ver se... Cobrindo bem com esse aqui, vai ficar melhor. Vou terminar aqui e já mostro pra vocês, tá bom? Então vamos aí ao feedback da coleção, né? Eu passei aqui, ó, os perolados pra testar, tá bom? Já vou testar pra vocês e vou testar também em cima de esmalte preto, tá? Na unha preta eu vou testar também esses esmaltes. Quais são as minhas considerações? Secagem é rápida, tá? Ó, a secagem é rápida. Naquelas. Porque eu passei três camadas e ainda não secou tão bem. Duas camadas seca rápido, tá? Se eu fosse comprar, tá? Eu tô comprando aqui pra testar esses esmaltes. Aí tudo bem, comprei a coleção toda. Se não, eu já, antes de comprar a coleção toda, assim, pra resenhar, eu só comprava realmente aqueles esmaltes que eu gostasse. Essa coleção eu não compraria, só compraria realmente esses dois esmaltes aqui, ó. Só o azulzinho metálico e o amarelinho, que são os meus favoritos da coleção. Eu gosto de esmalte gel, gosto. Quero a postiça transparente, quero. Mas eu compraria, creio eu, que esse laranja ou esse rosa pra chegar na postiça colorida, tá? Com duas camadas. Esse daqui, ó. Eu acho que por ter feito três camadas muito grossas, esses esmaltes aqui, ó, esse aqui até estragou um pouquinho, tá? Eles ficaram com um pouquinho de bolha. Então, assim, das coleções que eu resenhei, não é a minha favorita, tá? Não compraria esses esmaltes aqui transparentes. Só mesmo pra fazer a postiça colorida. Tá muito bom. Mas se fosse, assim, comprar o que eu gosto, de verdade, assim, eu compraria esses dois. Real, assim. Tem mais pigmentação e tal. Tá bom? Mas ele é legal pra misturinhas, então eu vou tentar aproveitar esses esmaltes em misturinhas. Porque quem já comprou também, tentar, pra ver sugestões e tentar aproveitar esses esmaltes, eu vou testar eles, então, em cima de um... De repente, é porque eu não passei, eu passei eles direto na unha. Então, gente, vocês precisam testar, tá? Então, a gente tem que testar no preto. Por enquanto, a minha impressão é essa. Se for passar ele puro nas unhas, eu ficaria só com esses dois aqui, tá? Agora, se é pra fazer misturinha, se é pra passar em cima do preto de outra cor, a gente vai ver se os outros vão reagir melhor. Então, eu vou pegar essa cor aqui. Acho que essa cor é muito... Acho que tem que estar esse laranjinha em cima do perolado, pra ver se ele aparece mais. Vamos ver. Se vai dar um acabamento bonito. Diferente. Tem que passar duas camadas dele. Ainda assim, eles são muito transparentes. Muito, muito mesmo. Tá? Ainda assim, ele é muito transparente, ó. Pra passar em cima de um branco. Então, não é do... Vou passar esse aqui, ó. O bem-estar em cima da unha do dedinho. Foi uma cor que eu gostei bastante. Apesar de ser bem transparente, eu acho que em cima do branco ele vai ter uma... Uma reação melhor. Não sei, né? Vamos ver. Tudo é teste. É, apareceu mais a cor dele na primeira camada, ó. Tá vendo? Ficou bonito. Na primeira camada apareceu mais a cor. Tá? Mas do meu agrado, eu não compraria. Mesmo assim, eu não compraria esses esmaltes. Tá? Mesmo passando sobre o branco, ainda não me convenceu. Enquanto eles vão secando, antes de passar a segunda camada, eu vou fazer a unha sobre o esmalte, tá? Então, tá aqui pra vocês, ó. O magnetismo. Tá? Corresponde bem na unha o que ele é no vidro. Mas eu ainda prefiro ele no vidro do que na unha. O esmalte identidade, meu favorito da coleção. Lindo, 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 lindo. Esse aqui, não é todo mundo que gosta de amarelo, mas eu gosto. E essa cor me agrada muito. Melhor amarelo que eu tive até agora. Esmalte amarelo, melhor. Se a coleção toda fosse na pegada desse amarelo aqui, gente. Nossa! Assim, toda nessa pegada aqui, ó. Ia ficar perfeito. Ia gostar muito mais. Esse daqui, então, é o amor próprio, ó. Correspondeu bem à cor do vidro. Mas ficou empipocado, tá vendo, gente, ó? Empipocou. Muito, muito, muito... Ficou bem empipocado porque ficou muito grosso, ó. Esse também, acabei machucando aí o esmalte. Tá? Esse daqui é o plenitude, ó. Acabei machucando o esmalte porque ficou muito grosso também, tá? Não corresponde tão bem à cor do vidro. Esse aqui é bem bonito. Acho que o Sororidade, eu até deixei ele meio de lado aí nas comparações, né? Falando sobre eles. E ele é bem bonito. Ele na terceira camada tem uma cobertura bem boa. Ele é bem bonito. Talvez compraria que eu não curto tanto rosa assim, entendeu? Pra mim. Mas é uma cor bonita, tá? Pra quem gosta, é uma cor bem bonita. Esse aqui também, ó. Os meus favoritos de espiritualidade. Que é o azulzinho. Ó, corresponde super bem à cor do vidro. Fica bem bonito na unha. O esmalte Despertar. Não gosto do Despertar. Não curti. Assim, gosto pessoal, tá? E o Bem-Estar, que é bonito. Mas, não sei também. Não fez meu coração bater mais forte. Vamos à segunda camadinha desses aqui, ó. Pra ver. Vamos lá. O laranjinha, né? Então, que é o Plenitude. Vamos ver uma segunda camada dele. Como é que vai ficar. Eu vou passar uma camadinha generosa. Em cima aqui, então. Do branquinho perolado. Lembrando que já é a quarta camada. Porque o branquinho, eu passei duas camadas também, tá? Pra ficar bem legal. E aqui, ó. Também ficou uma cor bem transparente. Bem clarinha mesmo. Mesmo sendo em cima do branco. Estabiliza melhor a cor. Mas não... Não é grande coisa não, gente. Assim, pra falar a verdade. Ele é bem transparente mesmo. É pra quem tá querendo o esmaltezinho gelatina. O Jelly. Tá? Efeitinho gelatina na unha. Porque fora isso. Esses esmaltes. Eles dão pra misturinhas no efeito gelatina. Ó. Tá aí. O que você achou, gente? Deixa eu tirar essa pontinha aqui. Né? Tirar esse cantinho. Pronto. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Curtiram a coleção? Qual foi seu favorito? Deixe aí o seu like pra mim, se você não deixou. Se inscreva no meu canal, se você não é inscrito ou inscrita. Se você curtiu essa coleção, beleza. Se você não curtiu também, pode falar lá nos comentários. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Vou trazer mais resenhas pra vocês. Ah, não. Perdão, gente. Tem que mostrar em cima do preto. Vou fazer em cima do preto? O que vocês acham? Acho que fica legal fazer pra um próximo vídeo, né? Porque o vídeo já tá grande. Então, eu vou fazer uma segunda parte dos esmaltes da Hitz em cima do preto. Tá bom, gente? Acho que fica melhor. Um super beijo. E até o próximo vídeo, então, galera. Tchau, tchau. Tchau.